E aí, pessoal, beleza mais uma jogabilidade de Warrabbitz, né? Mostrar as atualizações da conta. Eu dei uma upada aqui no luchador. Eu upei 3 level dele, tá? Aí também, porque tem essa promoção de 25%, né? Mas eu não vou, tipo, upar porque, mano, eu quero pelo menos deixar uns 2 mil. Eu não tento, assim, gastar platina, assim, a rodo. Então, eu vou juntar um pouco mais e eu vou aguardar a próxima promoção dos 25%. Aí eu vou acumulando, tá? E o que mais? Eu coloquei... O que que eu fiz? Eu dei uma upada no Crysis, que foi pro level 5. Mas eu dei uma parada porque eu tô focado no Lins. Né? Eu vou botar o Lins para MK2. Então, o Lins, acho que mais 4 dias, ele já vai pro MK2. Então, vai ser mais um robô MK2. Eu troquei a heroína dela por esse aqui. Eu tava com um... Com... Com esse aqui, né? Eu acho que era o Levi. É. Tava com o Levi, né? Porque esse Levi, ele é ativo ao Quantum War. Que é interessante, né? Mas isso aqui... Eu gostei dessa... Dela porque ela, pelo menos, consegue ter habilidade, né? Daquele de invisibilidade por 2 segundos. Então, acho que 2 segundos é... É interessante, mas... Eu não sei. Eu vou... Eu vou... Vou ver se... Sabe aquele... A carência... Depois que você usa habilidade, você tem aquela carência, né? Se permanece, permanece a mesma coisa. Porque se permanecer, eu também não vejo tanta vantagem, né? O que mais? Eu ganhei novo título, gente. Hoje, né? Eu tava com o Commander. Que é o comandante, né? Que todo mundo... Quase que todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas hoje eu consegui o... Do Conqueror, né? Ou do... Do Conquistador. Então, eu vou usar... É... Agora eu sou o Conquistador. O Conquistador, né? E o que mais? É... Né? Então, eu tô usando isso aqui. O próximo, talvez, eu acho que seja o... O Commander de Titan Slayer. Ou talvez o... Champion, não. O Champion é porque ainda não tô... Livre, talvez eu consiga... O próximo vai ser o Titan Slayer. Ou seja, o assassino de Titan. Então, esse vai ser o próximo. Ex Machina, nós também... Vai ser mais... Ou talvez... O Alien, talvez eu também consiga... Mas eu preciso ganhar esse Dagon. Esse robô novo. Então, eu acho que... O próximo vai ser o Titan Slayer. Né? O que mais? O que o pessoal tá falando? O que o pessoal tá falando? Uh... Uh... Ah... O último partida, eu fiz 10 kill. Deve ter gravado, gente. foi bem bem interessante a uma hora e vou dar uma jogada aqui no picante né eu gosto de jogar com o bico rocha e aí eu tô fazendo missão para juntar e abrir aqueles presentes os baús e um já foi embora frente faz já já tá voando então acho que essa partida tem chance da gente ganhar pois tem um a menos e outra também que hoje tá tá bugado hoje acho que o servidor tá bugado pois eu vi esse muita por exemplo tem uma partida que eu joguei hoje tem que só tinha um cara jogando né a gente ganhou fácil porque tava com servidor servidor bugado então não sei o que tá acontecendo com o armado e esse voador é fácil de matar ele tem resistência baixa eu sair ele vai com essa de metade tudo é acho que não acho que o outro roubou esse que era o raven e aí não é meu bosta era meu bosta ah tem três nem vou alcançar cara de boa cara de boa tem três cara ajuda meu amiguetes nossa tira nada a bebida de doce do orificio e agora ou como se morre e aí outra parede de jogar o o o o o o o tem de jogar o o o o o o war thunder porque cara o bom O Thunder demora muito pra você ter bons equipamentos, entendeu? Então, eu gosto do War Hobots porque o máximo, assim, cada partida não passa de 10 minutos. Mas, War Hobots é legal, mas tem umas partidas que, mano, demora 20, 30 minutos, então eu não gosto muito disso. Ah, cara, veio dois aqui. Oh, mano, assiste. Matamos. Esse pode. Double kill. Que maravilha. Esse espeto é o Matador de Skyros. Se ele sair do casulo, ele morre. Ah, nossa. Deixa eu usar o meu... Minha habilidade... Nove segundos. Parece que o drone mais chato, mano. É uma bosta. Cuidabilidade de matar esse... Esse maldito. Vai tomar tiro se você. Ah, nossa, eu morri. Ah, que massa. Eu vou de... Ar... Gente, Arp tá bom de jogar. Eu não posso descer. Ah, que cocô, velho. Eu não consigo peitar. Eu não consigo peitar. Não consigo peitar. Não consigo peitar. Então... Ah, era meu, cara... Nossa, cara... Vou tomar minha neva do mal... Arte é bom pra matar esses caras por escuro... Massa... Ahn... Vou usar o... Seraf... Nossa, que tanque, cara... Vou voar... Nossa... Nossa, é só uma laser... É, é, é do caper... Tô dando dano daqui, dessa distância... Ae, vamos... Vamos... Vamos virar. Vamos virar, galera. Nossa, cara... Ih, já é... Eu não consigo operar ele. Esse é tanque. Sem risco. Eu acho que é o Arthur, mas ele tá sem escudo. É até fácil matar esse Arthur. Arthur sem escudo é... Que que ele puxa? Ah, nossa. Onde? Eu vou matar com o luchador. Vocês vão ver o luchador em relação. Eu vou matar um espacial. O cara desceu. Aí meu, aí meu. Que maldição. Que que tá aí? Ah, caralho. Isso! Deixa eu matei aquele maldito. Nossa, cara. Tô matando títulos pra cacildes. Nossa, cara. Tô matando animal. Physical. Eu tô fazendo GUS Mo... A... A... A minha próxima... O meu próximo título. E Assacuno de Titã. Que nem é sério! Matei cara! внешce. 6 kg. Aeêêê? um oi 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 ele Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, caracos. Tchau. Tchau. Oh, caracos. Tchau. 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 Ele nerfaram bastante, ele apanha do Mars, uma coisa assim que eu não gostei, ele apanha do Mars. Olha lá, parei de jogar com ele, depois que eu não conseguia matar o Mars, né? E caramba, eu peguei aqui outro, eu vou pegar o do meio de novo, ainda tô vivo. E olha aqui, eu gosto de Skyrim, porque enquanto eu tô na partida, várias pessoas já morreram e ainda tô com Skyrim, entendeu? É, falaram que pelo celular é bem mais rápido, mas eu tava querendo, sabe? Eu criei minha conta pelo PC, aí eu tava querendo transformar ela pra mobile, mas não dá, né? Porque falaram que pelo celular eu vou ler bem mais rápido, entendeu? Morrer. Eu acho que do mobile pra PC você consegue migrar, mas o contrário, você não consegue fazer. Aí tá zoado. É, mobile PC você consegue, mas do PC pra mobile você não dá, eu tentei fazer. Ah, entendi. Aham. 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 Porque eu quero ver o que eu faço conta, eu tenho aqui ó. Aham. Aham. É... porque já eu te derronto, vou matar esse pão, digo É caro... Aham... Ih, já era, eu te meti... O que é isso? Ah, eu não gasto nem centavo nesse jogo, o cara deve me odiar. Eu não gasto, eu sou tipo, free player. Você tem quantos inscritos no canal? Faz muito tempo que você está postando vídeos no Youtube. Ah, legal, cara, legal. Ah, eu estou jogando aqui. Eu estou jogando Warhob, vai dar um ano e uns seis meses. Ah, eu não joguei muito. Eu vim de, eu estava jogando, sabe aquele Lord's Mobile? Eu jogava aquele lá e depois eu falei, ah, estava sempre a mesma coisa, eu queria jogar um jogo novo. Então, eu parei de jogar o Lord's Mobile e jogando Warhob. Ah, tem mais gente da nossa guilda que joga no Guild Sparkle. Ah, eu vou jogar com mais gente. Ah, é? Entendi. Ah, ah, ah. Não, mas... Ah, ah, até mesmo. Eu nem sei se eu estou jogando com eles. Ah, estou com um Bredito, não sei se eu vou jogar. Eu ainda não estou com um Bredito. Eu sei onde estou jogando. Ah, eu estou com um Bredito. Caralho. E, eu sei que... Já morri. Já morri. Fac 我izei. Já estou morrendo. Bom, eu já morri, segura aí, você ainda está vivo ou você já morri também? Ah, você também. Hoje eu consegui título novo, eu consegui o Conquistador, aí já mudei. Aí, em breve eu... Arco? É. É. Olha, eu estou jogando War Hobots e War Thunder. Esse é tipo, sabe, guerras. Tipo, equipamentos da Primeira e Segunda Guerra, entendeu? E alguns... Aí eu joguei assim, é legal, mas, cara, demora, sabe? Demora para você evoluir e cada partida também demora bastante. Tipo, War Hobots é 10 minutos no máximo, né? Aqui ele tem partida que dura meia hora. Aí eu falei, ah, meu, cara, não vai. Não rola, não. É. Eu prefiro assim jogar War Hobots. Que é assim bem mais fácil, termina rápido. Mas não tem estresse. Não, não, não. Eu... Na verdade eu... Sim, eu conheço. Jogava assim há uns 5 anos atrás. Tem dois aqui comigo, aqui no farol, que eu estou conseguindo trancar, mano. Preciso de supor, gente. Ah, você está pela esquerda? Bom, eu vou aí. Eu vou matar esse aí. Esse que está no meio. Eu vou matar esse aí. Esse que está no meio. Eu vou... O Rick. Eu vou matar ele. Eu vou matar... Ó... Tem outro que está... Eu vou matar esse cara que está no... Guardando a base. Eu vou matar com o skill. Vou... Cara, esse espeto do Lins tira pra caramba. Ó... Mas eu... Não, eu estava com o Lins, aí eu ganhei aquele outro... Vai e voa alguma Lins e ele tem 10% a mais de durabilidade. Mas eu já tinha upado... Eu já tinha upado pra level 11 e falei... Ah, não vou para o outro, né? Pro... Gastei tempo pra caramba, né? Ah, eu não vou upar não. Eu vou... Vou upar depois, né? Eu só vou upar depois que eu não tiver mais coisa pra fazer. Mas sempre tem, né? Ah... Eu estou matando... Ó... Matei um aqui. Dele esquerda. Ó... Não chegue daí na... Na base. Ih... Ah... Gostaria de jogar... Aheu... Ele... Eu não tenho muita... Muito financeiro... Eu quero ta gente aqui. Ah... Ah... Vou tentar o... Tiro espacial... Pra tudo por aí... Vá... Vá, vá... Vá, vá, vá... Vá, vá, vá... Vá... Vá, vá... Vá, vá, vá! Vá, vá! Ah é? Eu matei ele e eu morri. Aham. Ah, tô com Sera. Tô bem atraído aí. Aí cê vai. Aí cê foi. Viu o titã aqui. Ah, bosta. Viu. Ah, morri. Cara, veio de luchador. Eu vou pôr o luchador também. Vou peitar ele. Vou peitar ele. Ah, tá bosta. Deixa eu morrer, vou morrer. Morri. Eu 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 morri. Ah, mas é outra guilda isso aí? Ah, é? Ah, minhas armas é... Eu foquei no robô, eu não fiquei nas armas, então o máximo assim de armas é level 8, entendeu? Vai ter que dar uma focada nas armas. Hã? Entendi. Aham. É verdade, é verdade. É, geralmente pega assim... Guski tá na modinha, né? Porque você morre com o inimigo então você sabe a arma que ele tá usando. Então dá pra saber assim algumas armas padrão que é de cada robô, entendeu? É, aí eu vou seguindo assim a tendência. E outro problema é você ganhar arma, porque tem umas que você não consegue comprar, você não consegue forjar. Aí você tem que esperar o sorteio, você tem que esperar ser sorteado, né? Ah, é? Nossa. Ó, espera ele descer, a gente sente sempre a linha nele. Ó, vamos pro próximo, né? Eu vou seguir aí o outro Skyrim. Em dois os caras não conseguem feitar. Segundo, não tem para ver, mano. autoconselho. Até o próximo dano. Ó, só que legal. a gente vai fazer aquele outro robô esse que eu não sei o nome dele é uma lacraia voadora é óbvio é que ele é tipo é outro capeta também né é aí acho que é um fafineiro e aí eu mato de uso geralmente a arte para matar ele o teatro também atravessou escuro escuro e aí e só que na base dele mas tem dois e aí O que é isso? 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 Eu não consegui mais batir, se batir tá legal hein Deixa eu bater essa lacraia Essa lacraia ama o bico boa Morri, morri Morri Ah, eu tava bem atrás Nossa, quando eu usei titã terminou a partida, meu Caramba Ó, você fez primeiro lugar, você fez 10 kills Caramba, mano Ó, louco Mestre Caramba, esse titã é muito bom Eu não gosto quando inimigo joga com esse titã Mas, eu quero muito ganho esse Uau O Hulk Aquela tartaruga voadora Ah, eu também quero Nossa Nossa É, é, ô Eu, eu tenho Pra matar esse Hulk, aí você tem que usar aquele, sabe, tiro que vai por cima Escopeta É, me falaram que pra matar ele tem que usar aquele tipo, sabe quando vários tiros que vai por cima e desce assim como se fosse um círculo Por quê? Ah, é É que falaram que por cima ele tem durabilidade baixa, aí você tem que atacar por cima, entendeu? É Eu vou matar esse ar aqui É Ah Eu vou matar esse ar aqui, aí É Ele quase, quase ele me mata É E O que eu vou voltar? Ah O que é que eu faço por aí? Tá, certo? Acabou com. Eu vou conseguir marcar isso. Não, não. Eu vou conseguir fazer isso. Armorar. Eu... Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. A gente já tá ligado a mim. Ok, o que é que já está ligado? Ah, não está. Ah, desculpa! Eu tô bem atrás. Eu tô atrapando ele. Eu tô atrás. Ah, eu tô indo. Essa aranha, né? Matei. Matei a aranha. Eu vou pegar aqui do meio de novo. Ah, maldito Seraf. Hum, bosta. Eu tô morrendo. Ah, bosta. Ah, eu tenho habilidade. Ah, morri. Ah, acabou a habilidade. Ah, aqui eu vou com o Seraf. Eu vou matar esse cara do meio. Matei. Matei. Ganhamos. Vamos ver como é que tá. Oh, legal, legal. Bom, vamos fazer a última partida aí, saideira. Saideira aí, saideira. Ó, depois a gente combina pra fazer uma live aí. É, a gente combina, a gente marca aí. Aham. Mas geralmente eu jogo assim, ou final de semana, ou assim, bem tarde, sabe? Bem à noite, lá por umas onze, meia-noite, por aí que eu jogo, entendeu? Aham. Aham. Ó, eu vou pegar o... o outro faro que tá... tá lá escondido. Vou usar o... o teleporte aqui. Aham. Não... É, mas isso é legal. É. É. Aham. 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 Ah, ele pegou o farol. Ah, tem dois, velho. É, né? Ah, tem um Skyros aqui na nossa base. Vamos matar esse Skyros primeiro. Descarta, tá bom. Ah, tem um outro que está. Ah, eu vou segurar esse, esse aqui. E o maior que está. Ah, esse já está morrendo. Vamos matar ele. Isso, matei ele. Deixa eu matar esse Sarah. Ah, caramba. Ah, caramba. Tem um maldito lá atrás de laser. Eu quero matar esses Gangos. De laser. Eu odeio esse cara que fica aqui. Eu odeio esse cara que fica aqui. Vou matar esse líder aqui. Ah, maldito. Ih, morri. Morri. Eu vou com o Lynx, cadê, cadê? Matei. Vamos matar esse cara que tá, que tá, esse laser aí, tá muito chato. Ah, eu vou primeiro matar esse Lynx, não, esse laser, cara, esse cara é de verdade, tá muito chato. Esse PR, filho. Ah, morri, maldito. Oh, eu vou matar esse cheat. Oh, eu vou matar esse cheat, esse PR. Oh, eu vou matar esse cheat. Ah, eu vou matar, eu tô atacando. Nossa, tem, tem 3 aqui atacando. Aí, tem um parede aqui, tá muito necessário. Oh, bosta, tô morrendo. Ah, matei o, matei o, matei o luchador. E agora é isso que eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, bom dia. Ah, morri. Morri. Mas eu olhei bem comigo, né? Ó, tem um luchador aí perto de você. Eu vou te ajudar. Ó, eu tô bem atrás de você. Bem na crente aí. Tu andou, sincero. Caramba! Pronto. Ó, gente, acho que... Dá pra virar, dá pra virar. Dá pra virar. Ó, acho que eu vou matar um aqui. De laser. Ele tá... Ele tá na parede. Matando. Ó, boa. Ó, vou matar ele. Matei. Tem um cheater aqui. Tem um luchador. Ó, eu tô pegando. Eu tô atacando aqui o luchador. Ó. Ó, eu tô matando aqui o luchador. Mais cinco segundos e eu matou ele. Ó, matamos. 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 Acho que a gente... A gente conseguiu virar. Ó, vou... Vou... Vou pegar o... Caralho. O Sr incidents. O Sera fez? Ó, eu tô pegando. Peguei. Ó, a gente pegou cinco. Ganhamos. Tá feito. Tá feito. Pegamos cinco. Não, não. A gente... A gente cercou. Ele não consegue. Porque nasceu, ele já morta. É, a gente conseguiu virar. Ganhamos, ganhamos. É, essa partida foi legal. Aham. 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 Ó, peguei. Eu peguei sete farol. Aí peguei... Nessa. É... Oh, foi legal, cara. Legal. É... Beleza, a gente marca aí as próximas vezes aí. Oh, valeu aí. É... Aham. Beleza, então. Fala aí, até mais. Bom, gente. Bom, gente. Então, nesse vídeo vocês viram, né? Eu jogar, né? Com o meu colega aqui de... De clã, né? Então... Foi legal, né? Porque... Jogando pelo Discord fica bem legal porque você consegue... Organizar. Entendeu? Você consegue... Pedir suporte, né? Então... Pena que... Na minha guilda, assim, não tem tanta gente ativa. Né? Mas... Se tivesse, assim, mais gente ativa, ia ser bem... Bem... Bem legal. Né? Aí deixa eu mostrar também o ranking. O ranking... Na... 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 Aqui, ó. Legendary League. tinha também o ranking da guilda, eu não sei onde que tem, ó esse aqui, clã menu, mas quem quiser sim gente, entra aqui na nossa guilda, a gente tá precisando de gente que seja ativa, top clã, vou colocar aqui Brasil, se eu não me engano o nosso tava no décimo décimo sétimo, eu não sei se mudou, ó, cadê? A gente tá no décimo primeiro, né, desse, desse ranking D, entendeu? Então tá no décimo primeiro, né, desse ranking D, então, é, a gente tá galgando, assim, a última vez a gente tava no E, agora a gente tá no D, né, mas eu acho que pra subir pra C vai demorar bastante, pois a gente tá com 20 mil, precisa de 85 mil, então vai demorar bastante, mas do D a gente tá no décimo primeiro, então nada mal, entendeu? Então tá, assim, nesse, nesse ranking, então qualquer coisa, segue aqui o convite, espero que vocês, ah, tenham gostado dessa gameplay, talvez eu faça uma collab, né, com o meu colega que participou da gameplay, né, que é o predador, então, talvez eu faça uma live assim, em breve. Então é isso, gente, valeu!